Chegou e me notou, fiz o que eu não sou, nada pra você Meu coração, meu coração piou, meu corpo balançou, vou comprar te ver E agora? Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Me esnobor, me mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na Sarrião Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na Sarrião Chegou e me notou, fiz o que eu não sou, nada pra você Meu coração piou, meu coração piou, meu corpo balançou, vou comprar te ver Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Me esnobor, me mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na Sarrião Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite Como é que é, como é que é, vai lá Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na Sarrião Valeu! Quem já recebeu o CDzinho Prâmulo Turval Neto, mulher brasileira aí?